Flagrante! O doutor de van tenta sair do local após se envolver em acidente com o motociclista. Mas acaba sendo parado pela equipe do plantão. Olha! O Fábio não faz milagre, mas vamos lá, direto. Olha, Siqueira, a gente acabou de receber as informações aqui no Salvador Lira que esta van que faz o transporte alternativo atropelou um motoqueiro aqui próximo ao shopping. Inclusive está amassado ali ao lado do carro, ele não prestou socorro e a gente está mostrando, inclusive, até para identificar e ajudar a equipe da polícia. A gente está tentando entrar em contato, o Gerson vai se aproximando lá. É uma van que faz o transporte alternativo e vários motoristas passaram pela nossa equipe, viram um carro caracterizado do Canal 5 e falaram, aquele veículo atropelou um motoqueiro. Praticamente passou por cima e não prestou socorro. A placa NLZ0796. A gente vai tentar conversar com ele aqui para saber o que de fato aconteceu. O amigo, tudo bem? O amigo atropelou, se envolveu no acidente? Como é que foi essa ação? Foi? Como é que foi essa situação? Eu saí do sinal, aí ele, o sinal vermelho, entrou. Aí eu ia fazer o que, me diga? O pessoal estava falando lá que você não prestou socorro, que atingiu o rapaz e fugiu? Foi isso ou não? Não, ele avançou. Quando eu entrei com o sinal, ele avançou. Quando ele avançou, bateu. Aí eu vou parar para quê? Ficou muito ferido lá no local? Não, não. Só fez um encosto no carro. A varia do carro foi essa aqui, né? Essa lateral toda aqui, né? Não seria mais interessante chamar a perícia, o pessoal da SMTT para fazer... Você nem sabe como que é o sistema. Você nem sabe. É difícil, né? É difícil, cara. A gente passa o dia na luta, chega, o que ganha é isso aí. Infelizmente. Bom, a gente recebeu as informações de várias pessoas. Por esse motivo, também é um papel de poder mostrar. Como é que vai ficar a situação? Você vai seguir para a sua cidade, destino, ou vai procurar saber como é que ficou a situação dele? Eu quero saber como é que foi. Eu quero saber como é que resolve a situação. Estava vazio o carro na hora? As informações são de vários motoristas que disseram o seguinte, que você fez uma conversão na via e que o motoqueiro estaria na via certa, na mão certa. Você bateu e se evadiu do local? Eu não batei. Ele que bateu. Eu não parei, porque para eu ficar, aí ia dar confusão. Você não sabe motoqueiro, cara. Quando a gente bate, o que é que se faz? O ideal seria chamar a polícia, né? SMTT, o BP Trano, é isso? Bom, está aqui, ó. Flagrante da nossa equipe. Ele conversou com a gente. Qual é o nome do amigo? Qual é o nome do amigo? Júnior. Está regulamentada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, Arsal. É uma van com placa de Maceió. Foram várias pessoas sinalizando para a nossa equipe. Ele bateu, ele provocou o acidente, ele fugiu do local. E a gente, para prestar também um serviço de utilidade, que até porque não é fácil o nosso trabalho na rua, também é isso. De conversar e identificar. Pelo menos fica um documento registrado aqui, através do Canal 5, que possa servir aí na perícia que vem acontecer um pouco mais à frente. O fato aconteceu em uma via principal, próximo ao shopping. Estamos aqui, entre o Salvador Lira e um outro conjunto aqui ao lado, Cleto Marques Luz. Está aqui. Veículo parado. E agora, as autoridades que tomem as providências. E agora, as autoridades que tomem as providências 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 que tomem as providências.